A casa é sua, explicando o direito. Sua informação é sua. Muito bem, a gente vai conversar agora ao vivo com a advogada Andriela Queiroz, que já está aqui com a gente, juntos com a gente, mas à distância, né, Fernanda? Nesse novo normal, pertinho, porém distante. E eu já cumprimento, muito bom dia, seja bem-vinda e já pergunto. Doutora, as empresas podem, de fato, colocar os trabalhadores em home office? A lei permite isso? Bom dia, mais uma vez. Bom dia. Espero que todos estejam bem, né, com esse novo normal aí que nós estamos vivendo. Fico muito honrada, novamente, de participar aqui com vocês do programa e vamos lá direto ao assunto. Bom, o home office foi uma medida encontrada para que a economia não parasse e que nós continuássemos levando a nossa vida aí de trabalho durante a pandemia. O empregador, ele pode sim colocar os funcionários em home office, né, até como medida de segurança. E essa previsão já existia na CLT com a reforma trabalhista. Então, desde 2017, aliás, até um pouco antes, já existia essa forma legal de colocar trabalhadores para trabalhar fora da empresa através de uma modalidade de contrato chamada teletrabalho. Hoje, nós entendemos que o home office é uma das formas de teletrabalho, né, que foram implementadas de uma forma mais efetiva com a pandemia. Então, pode sim, se for levada em conta a modalidade já prevista na CLT, bastaria que o empregador avisasse esse trabalhador com prazo de 15 dias para que ele se adaptasse à nova realidade. Mas, com a medida provisória 927, que veio com a pandemia, né, que foi uma das medidas para reduzir o desemprego, bastaria que essa comunicação fosse feita no prazo de 48 horas. Então, aqueles trabalhadores que foram para casa, né, que foram trabalhar home office na pandemia, então, bastava que eles fossem comunicados no prazo de 48 horas para que isso fosse regulamentado. Então, respondendo a sua pergunta, pode sim, o empregador pode colocar o trabalhador para exercer as suas funções em home office, ou seja, na casa do trabalhador. Certo. E, doutora, a empresa precisa formalizar isso? Tem que assinar algum documento, concordando com o home office, estabelecendo algum tipo de regra? Tem que formalizar? Ou fica só de boca? Olha, como eu te disse, a gente tem duas situações, né, nós temos aqueles casos em que esses contratos foram celebrados na pandemia. Para aquele pessoal que entrou no home office na pandemia, entre março e julho, que é quando estava valendo a medida provisória, que falava sobre isso, não precisa de formalização. Mas, para quem foi contratado, para quem estava em home office antes, ou foi para o home office depois de julho, é necessário que esse contrato seja formalizado, que haja a concordância do trabalhador, né, por meio individual ou por meio coletivo. Então, a gente vai ter duas situações. Aqueles que foram para o home office na pandemia, entre março e julho, não precisa formalizar. Para quem foi antes de março ou após julho, precisa de concordância do empregado, através de um aditivo contratual, feito de maneira bem simples, mas que precisa ser feito. Agora, doutor, uma dúvida muito recorrente é com relação ao empregador. Se ele precisa ou não pagar algum adicional para esse trabalhador, que é para custear a energia, o telefone, a internet, os gastos com celular, por exemplo. O empregador tem ou não esse dever em custear esses serviços para o trabalhador dentro de casa? A lei, tanto a CLT quanto a medida provisória, ela deixa isso a critério das partes. Ou seja, o empregado e o empregador combinam entre si. Como é que vai ser feito isso? Quem vai arcar com essas despesas? Quem vai fornecer os equipamentos para que aquele trabalho seja realizado? Então, em regra, hoje, nos casos concretos, o que tem acontecido? Em regra, a empresa tem fornecido equipamentos, computadores, celulares, aqueles, às vezes, algumas empresas fornecem cadeiras, mas, em regra, isso fica a critério das partes. Então, aquele trabalhador que já tem os equipamentos, não são fornecidos, mas aqueles que precisam, sim. Como, em regra, é o que diz a norma trabalhista, é que os custos do trabalho devem ficar a cargo da empresa, o correto ou mais adequado é que a empresa faça, no mínimo, o fornecimento desses equipamentos para que o trabalho seja realizado. Mas, repito, na lei, tanto na CLT, quanto nas medidas provisórias que estavam vigentes durante a pandemia, não há essa obrigação legal de que tem que ser feito. Isso a gente conclui com relação a todo outro aparato legal que existe, e concluindo que, provavelmente, o empregador tenha mais condições de fornecer esses equipamentos ao empregado. Com relação a despesas, não existe nada previsto em lei. O que a gente sabe, o que a gente verifica nos estudos, é que, quando acontece esse repasse, ele é feito como reembolso e isso não se incorpora no salário do trabalhador. Então, a regra é que não há obrigação legal, que isso seja combinado entre as partes e que, se houver algum pagamento de despesa, isso não inclui no salário. Isso vai funcionar como uma indenização, como um reembolso de despesas combinado pelas partes. Entendido. Bom, então, o que vai sobressair vai ser o bom senso e o diálogo entre as partes, né, doutora? Mas, e com relação àquele colaborador que tem os benefícios de vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, o vale-transporte, na teoria, ele, teoricamente, né, Fernando, não está utilizando, porque ele não está saindo de casa para ir para o trabalho. O vale-refeição, vale-alimentação, que são outros benefícios. E aí? Também tem casa almoçando, não tem como ter vale-refeição, né? Pois é, mas ele precisa, de alguma forma, se alimentar. E aí, como é que fica esse impasse, esse diálogo entre empresa e empregado? Com relação ao vale-transporte, é mais simples, né, porque o vale-transporte é ligado a essa necessidade de locomoção. Então, se não há necessidade de locomoção, o vale-transporte, ele pode ser suspenso tranquilamente, mesmo porque o empregado, ele sofre um desconto com relação ao vale-transporte. Eu estou dizendo aqui de transporte público, né, não estou dizendo daquele transporte que é feito gratuitamente pela empresa. Então, no caso do vale-transporte, ele pode ser suspenso tranquilamente, porque não há necessidade de locomoção, né, por via transporte público, porque o trabalhador está em casa. Agora, com relação aos demais benefícios, vale-alimentação, vale-refeição, o entendimento é que não pode ser suspenso, independente do trabalhador estar em casa ou não. Mesmo porque, geralmente, esses benefícios, eles são validados por norma coletiva, por acordo ou convenção. Então, é alguma coisa que ficou lá já combinado e que independe dessa condição do trabalhador estar indo para a empresa ou estando na sua casa. Então, a regra é que estejam mantidos esses benefícios e que, inclusive, agora, porque o home office é uma tendência, provavelmente ele vai continuar mesmo no pós-pandemia, é que, inclusive, as convenções e os acordos coletivos tragam novos benefícios e não tirem esses benefícios que já estavam incluídos aí no contrato de trabalho. Aliás, doutora, falando nisso, doutor e também Simon, uma pesquisa do LinkedIn aponta o seguinte, que a preferência do modelo de trabalho no pós-pandemia é de 58% das pessoas entrevistadas preferem o modelo híbrido. 17 pessoas preferem o modelo presencial e 25% preferem o home office. Então, ou seja, entre o modelo presencial, home office e o híbrido, ou seja, alguns dias na empresa, alguns dias no home, 58% das pessoas apostam nesse modelo. Ou seja, é preciso a gente entender o modelo, se entender com esse modelo e também se entender com o empregador porque possivelmente muitas das empresas, algumas empresas não conseguem isso, mas muitas das empresas estão apostando nesse modelo. O que acaba sendo até uma redução de gastos para essa empresa também, Fernando, consegue otimizar espaço, redução de gastos e consegue continuar mantendo aquela produtividade do empregador que está afastado, trabalhando de casa. É uma tendência que pode agradar as duas partes. mas nessa esfera do trabalhador em casa fica aquela dúvida e a jornada de trabalho. Se na empresa a minha jornada era de 6, 7, 8 horas e em casa o que vale é em 3 horas eu fazer toda a produtividade que na empresa eu fazia em 8 ou eu devo manter as minhas 8 horas aqui em frente ao meu notebook dentro de casa com as minhas 2 horas de almoço meu intervalo de 15 minutos à tarde isso é válido isso tem que acontecer ou mais uma vez o que vai prevalecer é o bom senso entre empregado e empregador doutora? Com relação à jornada em regra o que a gente entende? Então aquele trabalhador que estava lá na empresa e foi colocado em home office pela pandemia a gente entende que aquele contrato ele saiu da empresa e foi para casa então aquelas condições que tinham sido combinadas elas valem para esse trabalho feito em casa então a jornada em regra ela é a mesma o que que muda com relação à jornada? A CLT já quando previu o teletrabalho que é o teletrabalho é o geral o home office que é o trabalho em casa é uma espécie do teletrabalho então a gente fala home office quando o trabalhador está em casa teletrabalho é aquele que pode ser exercido em co-workers em outros lugares que não sejam na empresa mas que dependa de equipamentos de informática para serem realizados o que que muda? Quando foi previsto esse tipo de trabalho a consolidação das leis do trabalho disse que essas jornadas feitas em teletrabalho ou em home office não podem ser controladas e que por conta disso esse trabalhador não teria direito a horas extras então é o que diz a lei mas isso para aqueles para aqueles trabalhos que não tem como ser controlados que eu não sei se o trabalhador ele está efetivamente trabalhando ou se ele está descansando então ele está em casa eu combino que ele trabalhe oito horas então eu subentendo que ele vai exercer aquela jornada das sete às dezessete cumprindo seus horários de intervalo de almoço tranquilamente então em regra a jornada é a mesma o que muda é que ele não teria automaticamente direito a horas extras mas aqui eu faço uma ressalva porque a lei deixa claro que desde que aquela jornada não possa ser controlada só que nós temos que lembrar que hoje e é inclusive uma é inerente a essa forma de trabalho que esse trabalhador ele trabalha com equipamentos da empresa utilizando de e-mails corporativos de redes sociais corporativas então eu tenho que entender que existe uma forma de controle de jornada pode haver uma forma de jornada um jeito de controlar essa jornada então isso tem que ser observado e tem que ser cuidado porque caso contrário se ficar caracterizado que aquele trabalhador está ali na sua casa trabalhando por 12 horas trabalhando de madrugada trabalhando à noite isso pode gerar um risco de um passivo para essa empresa futuramente ou seja que embora a lei diga que em regra esse trabalhador não tem direito a horas extras que isso possa sim causar um pedido de horas extras futuro e um aumento do número de ações do passivo trabalhista daquela empresa então de novo bom senso se eu contratei aquele trabalhador para ficar 8 horas eu tenho que exigir trabalhos que caibam nessas 8 horas e por outro lado o empregado que está em casa precisa se adaptar a essa nova forma de trabalho exercer as suas pausas para que aquilo não lhe cause problemas outros de saúde de ausência de descanso que venham contra a sua própria saúde então a regra é a jornada é a mesma o que muda é a forma de controle dessa jornada se não houver maneiras de controlar esse empregado não tem hora extra se houver maneiras de controlar e ficar provado que ele extrapolou essa jornada para a qual ele foi contratado ele então poderá poderá surgir esse direito ao ressarcimento dessas horas trabalhadas a mais explicadinho doutora para a gente encerrar como que fica com relação às normas da saúde e da segurança do trabalho no home office essas normas de saúde segurança do trabalho elas já estavam previstas desde lá de que veio essa modalidade do teletrabalho o que diz a lei que o empregador mesmo que o trabalhador esteja em home office ou esteja em teletrabalho ele tem a obrigação de zelar pela saúde daquele trabalhador de cuidar da saúde daquele trabalhador o grande problema é agora como é que vai ser feito isso ele tem essa responsabilidade mas ele não está diretamente ele não está ali presencialmente para cuidar dessas condições de trabalho então a regra é que no mínimo hajam treinamentos conscientização daquele trabalhador para que ele trabalhe pelo menos de forma ergonomicamente correta o que é ergonomicamente correto numa cadeira adequada num equipamento adequado com uma altura adequada para que ele faça as pausas necessárias para o intervalo para que aquilo não acarrete uma sobrecarga naquele trabalhador e o surgimento de problemas de saúde mental por exemplo de uma alta carga de estresse então o trabalhador ele é responsável por esse treinamento para esse cuidado e por outro lado o empregado ele também é obrigado a acatar e a fazer e a aceitar e a praticar as orientações do empregador então o mínimo que se tem que fazer é que esse empregador ofereça um meio de treinamento e esclarecimento da situação e esse empregado assuma a responsabilidade isso pode ser feito através de um termo por escrito comprovando que o empregador ofereceu esse treinamento e que oferece condições para que o empregado saiba como ele tem que fazer e o empregado então tendo ciência demonstrando que tem ciência de que deve cumprir essas normas de saúde e segurança do trabalho porque as normas de saúde e segurança do trabalho elas são gerais elas não são para mim ou para você elas são para todos nós porque a saúde ela sempre vem em primeiro lugar a pandemia veio aí para deixar isso claro para a gente que a gente tem que se cuidar estando trabalhando estando lá direto na empresa estando home office que isso é um dever de todos nós que a gente tem que a gente tem e aí